Depois de quase sete anos, os assassinos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes foram condenados pela justiça. Com isso, temos uma parte desse crime solucionada, uma parte porque ainda ficarão faltando os mandantes. Quem mandou matar Marielle? Essa é a pergunta e eu tenho certeza que a justiça não vai parar enquanto não se descobrir quem mandou matar a vereadora. Os assassinos Rony Lessa e Elson Queiroz, ambos que são ex-policiais militares, foram condenados pelo 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O Rony Lessa, que foi o autor dos disparos, recebeu a pena de 78 anos e 9 meses de prisão. Enquanto o Elson Queiroz, que dirigiu o carro usado no atentado, foi condenado a 59 anos e 8 meses de prisão. O Ministério Público, que queria 84 anos de prisão para os dois, afirmou que vai recorrer aí da decisão. No anúncio aí das sentenças, as famílias das vítimas, né, de Marielle e de Anderson, ficaram devastadas e caíram em lágrimas durante ali o discurso da juíza. E olha pessoal, um discurso comovente e histórico, viu? A juíza Lúcia Gliocchi leu a sentença e emocionou a todos que estavam presentes. E eu vou trazer aqui o vídeo do momento para vocês. E em um dos trechos que muito chamou a atenção e que foi muito repercutido, foi momento em que ela disse que a justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega para aqueles que, como os acusados, acham que jamais serão atingidos pela justiça. Após concluir a sua leitura da sentença, as famílias caíram no choro e se abraçaram em um momento comovente. Vou mostrar aqui para vocês os vídeos, mas antes só peço que você já deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui para a gente e a sua inscrição se você ainda não é inscrito. A sentença que será dada agora, talvez também não responda a pergunta que ocorreu pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quem matou Marielle Anderson? Talvez ela não responda aos questionamentos dos 46.502 eleitores cariocas que fizeram de Marielle Franco a quinta vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2016 e que tiveram seu direito de representação ceifado no dia 14 de março de 2018. Todavia, a sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Elcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. Eu digo sempre que nesses 31 anos que eu sirvo ao sistema de justiça, nenhum de nós do povo nunca saberá o que se passou no dia de um crime. Quem não estava na cena do crime, não participou dele, nunca sabe o que aconteceu. Mesmo assim, o poder judiciário e hoje os jurados precisam julgar o crime com as provas que o processo apresenta. E trazer as provas para o processo, para os jurados, é árduo. Porém, com todas as dificuldades e todas as mazelas de investigar um crime, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou os acusados. Eles foram processados e tiveram garantido o seu direito de defesa e foram julgados. Por anos, exercendo a plenitude do direito constitucional de autodefesa, os acusados juraram inocência, pondo a todo tempo em dúvida a prova trazida contra eles. Até que um dia, no ano passado, 2003, por motivos que de verdade a gente jamais vai saber, o acusado Elcio fez a colaboração premiada e depois o acusado Rony a fez também. Os acusados confessaram a execução e a participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Por isso, fica aqui para os acusados presentes e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí, soltos, a seguinte mensagem. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta. Mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa, e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da Capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos 706 mil reais de indenização por dano moral para cada uma das vítimas, Arthur, Agatha, Luiara, Mônica e Marinete. Condeno os acusados a pagarem as custas do processo e mantenho a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, à Defensoria Pública, à defesa do acusado, dos dois acusados. Agradeço aos serventuários da Justiça, aos policiais e militares. Renovo o agradecimento aos jurados. Encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite. A família Marielle Franco de Anderson Gomes, comemorando aí a sentença condenatória. A família Marielle Franco de Anderson Gomes, comemorando aí a sentença condenatória. Está aí, portanto, um momento de profunda emoção, comoção das partes. Aniele, mãe, família toda ali reunida, chorando, escabraçando, enfim. Comentando essa sentença, afinal de contas, quase sete anos depois do assassinato, a família recebe da Justiça uma resposta para o homicídio da Marielle Franco e do Anderson Gomes. A família do Anderson também ali presente. As duas famílias ficaram muito unidas depois do duplo assassinato. E ao longo de todos esses anos, lutaram, batalharam, mobilizaram a sociedade, não apenas do Rio de Janeiro, mas do país como um todo, batalhando por justiça. E agora são aplaudidos ali por todas as pessoas presentes, por quem testemunhou, portanto, esses dois dias de julgamento, com a sentença condenatória. A juíza, então, a partir da decisão do júri, proferiu a sentença e estipulou 78 anos de cadeia para o ex-matador, ex-PM do Rio de Janeiro, Rony Lessa, réu com fé, e 59 anos de cadeia para o Elcio de Queiroz, ex-policial militar. Lembrando aqui com você que o Elcio dirigiu o carro usado na emboscada no momento do assassinato, e o Rony Lessa foi quem puxou o gatilho e fez os disparos e matou a Marielle e o Anderson. Eles também foram condenados a pagar 706 mil reais de indenização moral por dano moral para cada uma das vítimas, para cada um dos parentes da Marielle e do Anderson, parentes diretos envolvidos, portanto, nessa tragédia familiar. Emocionante, né, pessoal? E só para registrar, pessoal, eu vi uma postagem muito importante na Rede X que dizia o seguinte, ó, não esquecer que o assassinato da Marielle não foi solucionado nos 4 anos do Bolsonaro, e em menos de 2 anos do Lula, os assassinos foram condenados. Muito importante essa publicação aqui, porque mostra o quanto que a vida, né, de Marielle e de seu motorista Anderson Gomes não importava para Bolsonaro. Ele não foi capaz nem de solucionar a própria fakeada nele, né? Quem dirá um caso tão emblemático como esse aqui de Marielle? Mas que bom que a justiça está sendo feita e agora só nos resta aguardar a sentença que será dada aos mandantes, né, que são muito importantes nesse caso. Bom, pessoal, eu fico por aqui, espero que tenham gostado da publicação, não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. Um grande beijo, fui! E, pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Tiago e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. E não, pessoal, não é golpe, não é tigrinho, não é bets, é oportunidade de verdade, tá? Clica no link, já tem gente ganhando dinheiro com essa oportunidade e se você quiser fazer parte desse time, é só clicar no link.